Tentativas 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 Assistente 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 Atrito 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 Caçar 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 Grato 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 Desilusão 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 Combustível 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 Resposta 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 Contribuir 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 Serviço 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 Tentativas Tentativas Assistente Assistente Atrito 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 Quaçar Quaçar Grato Grato Desilusão 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 Combustível 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 Resposta 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 Contribuir 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 Serviço 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 Gerar 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 Anarquia 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 Atingir 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 Têxtil 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 Remédio 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 Função 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 De várias 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 Primitivo Primitivo Priança 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 Chalé 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 Gerar Gerar Anarquia Anarquia Atingir Atingir Textil Textil Remédio Remédio Função Função De várias De várias Primitivo Primitivo Priança 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 Chalé 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 Phenomen 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 Prado 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 Luto 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 Invadir 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 definição 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 reforçar 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 exceso 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 estufa 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 identificação 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 ignorar 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 fenómen fenómen prado 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 luto luto invadir invadir definição 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 reforçar 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 excesso excesso estufa 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 identificação identif identificação ignorar ignorar Atitude 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 Escultura 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 Temperança 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 Capacidade 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 Política 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 Principalmente 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 Tarefa 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 Repetir 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 Potencial 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 Irritar 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 Atitude Atitude Escultura Escultura Temperança Temperança Capacidade Capacidade Política Política Principalmente Tarefa 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 Repetir Repetir Potencial Potencial Irritar 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 Joia 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 pista 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 satélite 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 sound 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 publicum 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 acusação 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 acusável 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 Acessível Entrada 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 Farinha 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 Criminoso 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 Joia Joia Pista Pista Satellite Satellite Sound Sound Público Público Acusação Acusação Acessível Acessível Entrada 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 Farinha Farinha Criminoso Criminoso Ridiculo 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 Intra 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 Excepcional Dimit 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 Química 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 Dents 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 Adoração 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 Citar 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 Sistema 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 Expor 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 Ridiculum Ridiculum Inteira 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 Excepcional 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 Dimit Dimit Dents Química 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 Dents 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 Adoração Adoração Citar 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 expor auxiliar 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 falácia 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 tortura 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 traduzir 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 inspiração 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 Viver Doação 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 Minucioso 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 Embarcação 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 Conter 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 Auxiliado Auxiliado Falácia Falácia Tortura Tortura Traduzir Traduzir Inspiração 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 Viver Viver Doação Doação Minucioso 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 Embarcação 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 Conter 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 Temperamento 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 Expedição 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 Navegação 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 Apreciar 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 Maravilha 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 Proporcionar 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 Pobreza 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 mérito 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 recuperar 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 africiclo 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 temperamento temperamento expedição expedição navegação navegação apreciar apreciar maravilha maravilha proporcionar proporcionar pobreza pobreza mérito 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 recuperar recuperar africiclo 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 rinir 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 lixo 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 predizer 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 o procedimento o procedimento pro procedimento Procedimento Fluxo 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 Quase 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Ilustrar 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 Certificarse Pequié Referir 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 Reunir Lixo 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 Predizer Predizer Procedimento 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 Fluxo 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 Quase 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Ilustrar 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 Referir Especialista 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 Explorar 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 República 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 Lógica 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 Voar 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 Digestão 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 Carne 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 Peno 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 Capaz 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 Ocorrer 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 Especialista Especialista Explorar 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 República República Lógica 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 Voar 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 Digestão 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 Carne 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 Pan Pan Panel Ocorrer Analogia 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 Considerar 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 Converter 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 Alvo 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 Partem 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 Capacete 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 Sufrágio 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 Infantil 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 Contagem 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 Descanso 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 Analogia Analogia Considerar 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 Converter Converter Alvo Alvo Partem Partem Capacete 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 Sufrágio Sufrágio Infantil 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 Contagem Contagem Descanso Descanso Ignorância 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 Sensato 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 Erro 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 Receber 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 Notório 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 Distância 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 Construir 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 perspetiva 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 madeira 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 parece 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 ignorância ignorância sensato sensato erro erro receber receber notório notório distância distância construir construir perspetiva 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 madera 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 peres 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 vieta 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 Avenue substituto 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 Grama. Dissoluto. 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 Ligação. 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 Maduro. 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 Final. 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 Torção. 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 Frentes. 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 Vieta. Dieta Seguro Seguro Substituto Substituto Grama Grama Dissoluto Dissoluto Ligação Ligação Maduro Maduro Final Final Torção Torção Frente Frente Estéreo 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 Trimestre 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 Declaração 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 Ficção 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 Veia 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 Prolongar 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 Miniatura 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 Defesa 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 Paciente 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 Conspiração 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 Estéreo Estéreo Trimestre Trimestre Declaração Declaração Ficção Ficção Veia Veia Prolongar Prolongar Miniatura Miniatura Defesa Defesa Paciente Paciente Conspiração Conspiração Congelar 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 Concila Contidade 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 Ganhar 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 Alívio 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 Suspender 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 Abstrato 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 Destrutivo 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 Mente 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 Geladeira 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 Simbolizar 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 Congelar Congelar Quantidade Quantidade Ganhar Ganhar Alívio Alívio Suspender Suspender Abstrato Abstrato Destrutivo Destrutivo Mente Mente Geladeira Geladeira Simbolizar Simbolizar Raro 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 Empreender 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 Esporão 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 Antiguidade 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 Biologia 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 Vergonha 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 Proprio 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 em breve em breve em breve em breve refúgio 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 em dobro em dobro em dobro em dobro raro raro empreender empreender esporão esporão antiguidade antiguidade biologia biologia vergonha vergonha próprio próprio em breve em breve refúgio refúgio em dobro em dobro em dobro entusiasmo 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 Esquecimento 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 Carimbo 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 Velório 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 Arrepender 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 Sensível 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 Imitar 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 Resiventes 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 Limpar 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 Profecia 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 Entusiasmo Entusiasmo Esquecimento Esquecimento Carimbo 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 Velório Velório Arrepender Arrepender Sensível Sensível Imitar 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 Câncer 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 Necessário 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 Opinião 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 Placa 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 Resgatar 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 Campeão 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 Testemunha 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 Empurra-te, 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 altura, 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 altura. Câncer, câncer, necessário, necessário, opinião, opinião, placa, resgatar, resgatar, campeão, campeão, testemunha, testemunha, transbordar, transbordar, empurra-te, 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 altura, altura, imperativo, 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 Imperativo Visunhança 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 Gratidão 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 Nebuloso 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 Ao longo Ao longo Ao longo Disciplina 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 Perságio 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 Empresa 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 Recomendar 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 penetrar 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 imperativo imperativo vizinhança vizinhança gratidão gratidão nebuloso ao longo disciplina presságio empresa empresa recomendar recomendar penetrar penetrar reinado 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 manuscrito 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 Contágio 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 Presente 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 Coragem 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 Estimativa 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 Padrão 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 Psicologia 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 Cena 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 Contraste 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 Reinado 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 manuscrito manuscrito contágio contágio presente presente coragem estimativa estimativa padrão padrão psicologia psicologia cena cena contraste contraste vago 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 eutronicum 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 afetar incentivar 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 Bem-estar 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 Medio 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 Pontual 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 Culpa Coupa 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 Fe 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 Limitar 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 Vago Vago Eltrónico Eltrónico Aftar Aftar Incentivar Incentivar Bem-estar Bem-estar Médio Médio Pontual Pontual Culpa Culpa Fé Fé Limitar Limitar Economia 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 Confundir 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 Indicar 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 Redilizar 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 Aryan 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 Trono 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 Despersez 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 Símbolo, símbolo, ponto, 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 ponto. Economia, economia, confundir, confundir, indicar, indicar, redilizar, redilizar, área, área, trono, trono, desaparecer, desaparecer, envergonhado, envergonhado, símbolo, símbolo, ponto, eloquência, 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 silencioso, 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 valioso, 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 Criatura 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 Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Trair 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 Afirmação 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 Classificar 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Concessão 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 Iloquência Iloquência Silencioso Silencioso Valioso Valioso Criatura Criatura Quadro Armação Quadro Armação Trair Trair Afirmação Afirmação Classificar Classificar Relação sexual Relação sexual Concessão 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 Planeta 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 Provisão 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 Concurso Útil 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 Traço 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 Exportar 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 Concentrado 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 Mercer 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 Devernaio 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 Graduado 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 Planeta Planeta Provista Provista Concurso 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 Útil Útil Traço 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 Exportar 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 Concentrado 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 FUNDO OCUPAR OCUPAR OPORTUNIDADE 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 OPOSTO 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 VÁCULO 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 ESTÁTUA GALERIA 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 CONGRESSO 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 COMPRIMENTO 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 custo fundo fundo ocupar ocupar oportunidade oportunidade oposto oposto vácuo vácuo estátua estátua galeria galeria congresso congresso comprimento comprimento custo custo associado 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 grave 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Conclusão 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 Produzir 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 Traição 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 Exigem 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 Embaraçar 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 Aplauso 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 Grosseiro 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 Associado 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 Grave Grave Ser bom para Ser bom para Conclusão 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 Exigem. Embaraçar. Embaraçar. Aplauso. Aplauso. Grosseiro. Grosseiro. Estatura. 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 Limora. 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 Localização. 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 Efeito. Efeito. Efeito Efeito Solene 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Germe 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 Experiência 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 Modificar 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 Conduta 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 Estatura Estatura Demora Demora Localização Localização Efeito Efeito Selene Selene A Fumaça A Fumaça Germe Germe Experiência 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 Modificar 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 Conduta 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 Ani Ani Mer Ani Mer Ani Mer Ani Mer Ani Mer Pessoir Pessoir Escape 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 Aparente 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 Cerimônia Cerimônia Ceremonia Ceremonia Brisa 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 Resultado 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 Casar 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 Simetria 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 Constituição 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 Animar Animar Pessoir 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 Escapo 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 Aparente Aparente Ceremonia 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 Brisa 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 Resultado Resultado Casar 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 Simetria 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 Constituição Constituição Ruina 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 Just Juxt Just Juxt justo opor 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 falar 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 orientação 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 qualificar qualificar Qualificar, 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 em geral, em geral, em geral, em geral, em geral, adição. Adição, 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 fardo, 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 fardo. Dobrar, 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 dobrar. Ruína, ruína. Justo, justo. Opor, opor. Falar. Falar. Orientação. Orientação. Qualificar. 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 Em geral, em geral, em geral, adição, adição. Fardo. 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 Dobrar. Dobrar. Todo. 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 Poluição 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 Estilo 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 Ditador 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 Aviante 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 Nomear 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 Retorta 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 Extrair Estreir 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 Evita 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 Partida 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 Todo Todo Poluição Poluição Estilo 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 Ditador Ditador Aviante Aviante Nomear 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 Retorta Retorta Extrair Extrair Evita 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 Partida 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 Postridade 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 Jurar 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 Jurar. Tenir. 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 Isolar. 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 Campanha. 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 Trazer. 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 Constante. 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 Algrás. 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 Alternativa. 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 Conformidade. 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 Posteridade. 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 Jurar. Jurar. Tenir. Tenir. Isolar. Isolar. Campanha. Campanha. Trazer. Trazer. Constante. 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 Algrás. Algrás. Alternativa. 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 Conformidade. Conformidade. Irodairo. 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 Erado. 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 Consecuencia. 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 Pauzinho. 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 Acusar. 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 Obestinado. 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 Conta. 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 Escravidão. 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 Compra. 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 Ampliar. 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 Herdeiro. Herdeiro. Arado. Arado. Consecuência. 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 Pausinho. Pausinho. Acusar. Obestinado. 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 Conta. Conta. Escravidão. 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 Compra. Compra. Ampliar. Ampliar. Imaginação. 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 Estável. Estável. Estável Estável Prendir-se 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 Traidor 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 Trenador 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 Acidente Benefício 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 Propósito 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 Dívida 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 Confiável 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 Imaginação Imaginação Estável 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 Prendir Prendir Traidor 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 Treinador Treinador Traidor Acidente Acidente Benefício Benefício Propósito Propósito Dívida Dívida Confiável Confiável Separado 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 Espécime 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 Largo 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 Indignação 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 Compensar 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 Meção 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 Popa 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 Armazen Armazenamento 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 Cospicuo Enfeite 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 Separado Separado Espécime Espécime Largo Largo Indignação Indignação Compensar Compensar Menção Menção Popa Popa Armazenamento Armazenamento Cospicuo 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 Enfeite Enfeite Servir 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 Perfição Perfição Perfissão Perfissão Orácul 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 Crepúsculo 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 Preciso 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 Excelente 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 Dominar 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 Comunicar 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 Externo Externo Servir Servir Perfissão Perfissão Oráculo Oráculo Crepúsculo Crepúsculo Preciso Preciso Excelente Excelente Dominar Dominar Comunicar Comunicar Ansear Ansear Externo Externo Portão 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 Decreto 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 Fundida 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 Miares de 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 Fantasma 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 Fundação 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 Inspecionar 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Inspeciono Insistir 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 Imamorear Inmemorear Imamorear Imemorial Portão Portão Decreto Decreto Fundida Fundida Milhares de Milhares de Fantasma Fantasma Fundação Fundação Inspecionar Inspecionar Ao controle Ao controle Insistir Insistir Imemorial Imemorial Incidente 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 Pena Pó 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 Cooperação Sução 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 Combinar 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 A figura A figura A figura A figura Manter 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 Explicar 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 Subir 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 Incidente Incidente Que vale a pena Que vale a pena Pó Cooperação 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 Solução Solução Combinar 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 A figura A figura A figura Manter Manter Explicar explicar subir subir mudança 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 já 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 prata 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 substituir substituir desemprego 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 compactar 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 se conformar se Conformar-se, conformar-se, conformar-se. Aplique, 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 aplique. Par, 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 par. Distribuir, 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 distribuir. Mudança, mudança. Já, já. Prata, prata. Substituir, substituir. Desemprego. Desemprego. Compactar. Compactar. Conformar-se, conformar-se, conformar-se. Conformar-se, conformar-se. Distribuir-se. Conciliar. 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 Organização. 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 Cronograma. 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 Insulto. Insulto. INSULTO INSULTO PRINCIPIO 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 TRABALHO PUNOSO TRABALHO PUNOSO TRABALHO PUNOSO TRABALHO PUNOSO EUTRICIDADE 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 COMUM 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 HIGIENE 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 HIGENE PERAPIA 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 Terapia Conciliar Conciliar Organização Organização Cronograma Cronograma Insulto Insulto Princípio Princípio Trabalho punoso Trabalho punoso Eutricidade Eutricidade Comum Comum Higiene Higiene Terapia Terapia EfectVR Essencial 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 Ganância 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 Juramento 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 Desear 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 Rapidez 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 Recusar 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 Afirmar 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Horrível 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 Descrever 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 Essencial Essencial Ganância Ganância Juramento Juramento Pesear Des fluctuado Tesear Descrever Pese meto Pesezę Peseje Rapidez Rapidez Recusar Recusar Afirmar Afirmar O comunismo O comunismo Horrível Horrível Descrever Descrever Fascinar 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 Ameaçadas de extinção 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 conhecer tropeçar 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 para ser para ser para ser para ser Estutísticas 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 Espaço Meia-noite 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 Meio-ambiente Meio-ambiente Fascinar Fascinar Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Conhecer Conhecer Tropeçar Tropeçar Parecer Estatísticas Estatísticas Espaço Espaço Meia-noite Meia-noite Absoluto Meio-ambiente Meio-ambiente Espero 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 Frida 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 Diminuir 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 componente 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 esforço 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 realização 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 por cento por cento por cento entreter 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 proibir proibir época 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 espero espero ferida ferida diminuir 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 componente componente esforço esforço realização 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 por cento por cento entreter entreter proibir 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 época 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 cercar 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 significado 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 piedade 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 especialmente 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 Prisão 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 Dispensar 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 Aperando 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cercar Cercar Significado Significado Sofra Sofra Piedade Piedade Alegria Alegria Especialmente 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 Prisão Prisão Dispensar 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 Aperando 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 Lidar com Lidar com Lidar com A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Idiota 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 Álgebra 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 Colheita 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 Delights 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 Negativo 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 Usa 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 Passado 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 Facilmente 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 Incluir 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 A filosofia A filosofia Idiota Idiota Álgebra Álgebra Colheita Colheita Deleite Deleite Negativo Negativo Uso Uso Passado Passado Facilmente Facilmente Incluir Incluir Sugerir 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 Faculdade 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 Contemplar 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 Despertar 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 valor anexar 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 conceito 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 com licença com licença com licença com licença abordagem 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 sugerir sugerir faculdade faculdade contemplar contemplar despertar despertar extensão extensão valor valor anexar 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 conceito 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 com licença com licença Abordagem Abordagem A medida A medida A medida A medida Conquistar 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 Luvã 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 Segurança 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 Sátira 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 Rapidamente 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 Parlamento 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 Raramente 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 Operar 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 Dobra 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 A medida A medida Conquistar Conquistar Luva Luva Segurança Segurança Sátira Sátira Rapidamente Rapidamente Parlamento Parlamento Raramente Raramente Operar Operar Dobra 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 Detalhe 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 Lixo 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 Distante 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 Cancelar 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 Obstáculo 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 Intenso 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 Prejudicial 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 Nutrir 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 Acalentar 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 Finança 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 Detalhe 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 Lixo Lixo Distante Distante Cancelar 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 Obstáculo Obstáculo Intenso Intenso Prejudicial 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 Mexe Notiliz Nutrir Calentar ifter Nutrir Cruel Finança Vestígio 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 Implicar 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 Religioso 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 Direto 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 Malícia 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 Reciclar 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 Desprezar 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 Bem-sustido 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 Condenar Condenar Coordenar Coordenar Cobertura 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 Vestígio Implicar Implicar Religioso Religioso Direto Direto Malícia Reciclar Reciclar Desprezar Desprezar Bem sucedido Bem sucedido Condenar Coordenar Cobertura 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 Discípulo 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 Imenso 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 Deserto 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 Deserto. Deserto. Moderado. 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 Senior. 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 Simaira. 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 Convite. 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 Trajir. 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 Drenar 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 Confiança 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 Discípulo Discípulo Imenso Imenso Deserto Deserto Moderado Moderado Senior Senior Cimeira Cimeira Convite Convite Drenar 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 Confiança Confiança Angústia 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Circular 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 Rezo 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 Sultrar 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 Proteger 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 Dificuldade 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 Decidir 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 Lazer 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 Fama 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 Angústia Angústia Pedir Desculpas Pedir Desculpas Circular Circular Rezo 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 Sultrar Sultrar Proteger Proteger Com Dificuldade 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 Decidir Decidir Lazer Lazer Fama Fama Especial 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 Repouso 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 Fluido 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 Voto 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 Construtivo 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 Biogum 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 Habitar 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 Supremo 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 Alcance Abandono 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 Especial Especial Repouso Repouso Fluido Fluido Voto Voto Construtivo Construtivo Biogum Biogum Habitar Habitar Supremo Supremo Alcance Alcance Abandono Abandono Tédio 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 Resistir 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 Propor 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 Entregar 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 Generoso 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 Depressivo 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 Imitação 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 Dialeto 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 Seca 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 Pionairo 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 Tédio 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 Resistir Resistir Propor Propor Entregar 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 Generoso Generoso Depressivo Depressivo Imitação 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 Dialeto 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 Seca Seca Pionairo 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 Conferência 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 Conversação 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 Acontecer 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 Casamento 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 Formidável Formidável Correspondir 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 Sólido 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 Transporte 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 Costumeiro 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 Catástrofe 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 Conferência Conferência Conversação Conversação Acontecer 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 Casamento Casamento Formidável Formidável Corresponder 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 Sólido 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 Costumeiro 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 Catástrofe 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 Durante 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 Nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades Pessageiro 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 Nacionalidade 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 Triunfum 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 Sinceridade Errogante 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 Trégua 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 Exótico 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 Nativo 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 Durante Durante Nas proximidades Nas proximidades Pessageiro Pessageiro Nacionalidade 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 Triunfo 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 Sinceridade Sinceridade Arrogante 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 Trégua 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 Exótico 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 Nativo 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 Propriedade 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 Denso 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 possível 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 providenciar 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 Intentar Acompanhar 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 Método 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 Consumir 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Conveniente 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 würde POPRIEDAD POPRIEDAD DENSO DENSO POSSIBLE POSSIBLE PROVIDENCIAR PROVIDENCIAR INTENTAR INTENTAR ACOMPANHAR ACOMPANHAR MÉTODO MÉTODO CONSUMIR 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 MEIOS DE SUBSISTÊNCIA MEIOS DE SUBSISTÊNCIA COVENENTE 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 RESPIRAR 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 Operação Operação Banho 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 Oficial 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 Completo 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 Declarar 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 Bussola 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 Competir 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 Hospitalidade 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 Descobrir 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 Respirar 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 Operação Operação Banho 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 Oficial Oficial Completo Completo Declarar 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 Descobrir Descobrir Violência 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 Viciado 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 Certo 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 Assumir 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 Estado 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 Antiguidade 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 Falha Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Terra 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 Violência Violência Viciado Viciado Certo Assumir Assumir Hábito Hábito Estado Estado Antiguidade Antiguidade Falha Falha Hoje em dia Hoje em dia Terra 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 Argumento 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 Providência 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 Resmungar 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 Folhagem 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 Informares 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 Palha 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 Veira 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 Alarme 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 Amor 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 Destruir-se 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 Argumento Providência Providência Resmungar Resmungar Folhagem Folhagem Informar-se Informar-se Palha Palha Beira Beira Alarme 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 Amor Amor Destruir-se Destruir-se Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Difuso 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Bem-fei-todos 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 Inclinar 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 Sei 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 Afiado 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 Gravidade 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 Incómodo 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 Ofender 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 Morrer de fome Morrer de fome Difuso Difuso Ponto de vista Ponto de vista Bem feito Bem feito Inclinar Inclinar Sem 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 Afiado Afiado Gravidade Gravidade Incómodo 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 Ofender Ofender Desconcertar 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 Melhorar 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 Perdão 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 Sobre 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 Emergência 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 Transição 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 Produtos 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 Responder 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 Ponte 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 Resolver 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 Desconcertar Desconcertar Melhorar Melhorar Perdão Perdão Sobre Sobre Emergência 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 Transição Transição Produtos Produtos Responder 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 Ponte 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 Resolver 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 Categoria 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto-me mentira. Racional. 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 Alma. 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 Passo largo. Passo largo. Passo largo. Passo largo. Elogio. 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 Recompensa. 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 Oceano. 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 Orgulhoso. 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 Promover Categoria Conto uma mentira Conto uma mentira Racional Racional Alma Alma Passo largo Passo largo Elogio Recompensa Recompensa Oceano Oceano Orgulhoso Orgulhoso Promover Promover Impressão 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 Gênero 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 Escrutínio 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 Especializar 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 Raio 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 Complicado 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 Dura. Significativo. 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 Descendência. 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 Mútuo. 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 Impressão. Impressão. Gênero. Gênero. Escrutínio. Escrutínio. Especializar. Especializar. Raio. 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 Complicado. Complicado. Dura. Dura. Significativo. 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 Descendência. Descendência. Mútuo. Mútuo. order. Gaino. 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 Subpor Frankfurt. 25. Suburo Frankfurt. Dura. Subúrbio Flutuador 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 Alfabetizado 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 Devicar 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 Adversidade 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 Exposição 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 Defeito 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 Território 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 Herói 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 Subúrbio Flutuador 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 Alfabetizado Alfabetizado Devicar Devicar Adversidade Adversidade Edversidade Adversidade Adversidade Exposição Sír Anciga Administração Exposição Defeito Defeito Território Território Herói Herói Misericórdia 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 Plástico 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 Ativo 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 Queimar 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 Obrigação 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 Apagar 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 Colicar 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 Flar 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 Aceita 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 Verificar 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 Misericórdia Misericórdia Plástico Plástico Ativo Ativo Queimar Queimar Obrigação Obrigação Apagar Apagar Colicar 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 Colar 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 Aceita Aceita Verificar 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 Poucos 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 Bagatela 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 Vencimento 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 Superfície 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 Unicum 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 Brigo 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 Panorama 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 Especular 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 Acordado 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 Herdar Herdar Poucos Poucos Bagretela Bagretela Vencimento Vencimento Superfície Superfície Único Único Perigo 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 Panorama Panorama Especular 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 Acordado Acordado Liberar 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 Barrera 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Ostentar 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 Adolescência 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 Nervoso 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 Secretário 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 Infância 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 Determinar 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 Dignidade 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 Deliberar Deliberar Barreira Barreira Em vez de Em vez de Ostentar Ostentar Adolescência Adolescência Nervoso 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 Secretário 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 Infância 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 Determinar 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 Dignidade 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 Derivar 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 DRIVAR VÍVIDO 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 PREGAR 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE ADOTAR 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 INFINITO 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 CURRA CURVA 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 EVIDÉNCIA Evidência 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 Barganha 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 Dividir 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 Derivar Derivar Vívedo Vívedo Pregar Pregar O suficiente O suficiente Adotar Adotar Infinito 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 Curva Curva Evidência Evidência Barganha 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 Dividir 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 Agarrar 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 Permissão 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 Transparente 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 Entrevista 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 Abrigo 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 Problema 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 Gramática 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 Tesouro 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 Atributo 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 Total 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 Agarrar Agarrar Permissão 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 Transparente 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 Entrevista 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 Abrigo 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 Problema 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 Atributo Atributo Total Total Genuíno 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 Indústria 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 Adequado 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 Carreira 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 Prefácio 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 Devastação 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Panela 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 Reembolso 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 Situação 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 Genuíno Genuíno Indústria Indústria Adequado Adequado Carreira Prefácio Prefácio Devastação Devastação De uma vez só De uma vez só Panela Reembolso 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 Situação Situação Inimigo 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 Proveja 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 Reação 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 Laço 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 Autor Diplomacia 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 Sopervo Lamento Solitario 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 Incurável Incurável Idênticum 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 Inimigo Inimigo Proveja Proveja Reação Reação Laço Laço Autor Autor Diplomacia Diplomacia Lamento Lamento Solitário Solitário Incurável Incurável Idênticum Idênticum Equipar 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 Montante Pecado 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 Humanidade 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 Vidro 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 Sútil 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 Compreender 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 Zelo 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 Temporário 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 Equipar Equipar Montente Montente Pecado Pecado Humanidade Humanidade Destino 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 Vidro 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 Sútil 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 Compreender 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 Zelo 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 Temporário 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 Grau 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 Habilitar Amelitar 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 Proporção 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Econômico 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 LACUNA ANUNCIAR 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 PRAGA 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 Atmosfera 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 Grau Grau Habilitar Habilitar Proporção Proporção Às vezes Às vezes Com um ouro Com um ouro Económico Económico Lacuna Lacuna Anunciar Anunciar Praga Praga Atmosfera Atmosfera Discutir 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 Absorver 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 EMM Ministro 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 Sufá 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 Herança 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 Dor 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 Solgado 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 Vento 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 Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Dorido Durido-me, 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 discutir, discutir, absorver, absorver, ministro, ministro, sofá, sofá, herança, herança, dor, solgade, solgade, vento, vento, se aposentar, se aposentar, durido-me, 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 estada-me, 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 estada- Alterar, alterar, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, resumir, resumir. Resumir, resumir, pessoal, 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 desistir. 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 Aspeto. 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 Incrível. 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 Alegre. 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 Estada. Alterar. Alterar. A felicidade. A felicidade Resumir Resumir Pessoal Pessoal Desistir Desistir Aspeto Aspeto Incrível Incrível Alegre Alegre Estágio Estágio Examinar 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 Física 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 Aceitar 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 Sul 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 Escassez 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 escalar 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 credo 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 compaixão 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 corredor 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 Estima 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 Examinar Examinar Física Aceitar Aceitar Sul Sul Escassez Escassez Escalar Credo Credo Compaixão Compaixão Corredor Corredor Estima Estima Exagerar 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 AVARENTO IMIGRANTE 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 AFINALMENTE 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 SENTIDO 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 CULTAR 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 ELEÇÃO 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 PEDULA PREÇA TREino DIRgen TRE-SA PREÇA ELEÇÃO PREÇA TRE-SA TRANSFORMARS 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 TRANSFORMAR EXAGERAR EXAGERAR AVARENTO AVARENTO IMIGRANTE IMIGRANTE AFINALMENTE AFINALMENTE SENTIDO SENTIDO CULTAR CULTAR ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO ELEÇÃO 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 PREÇA PREÇA TRANSFORMAR 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 TRANSGREÇÃO 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 adquiridos 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 notável 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 memória 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 empregar 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 satisfação 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 comportamento 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 Questão 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 Bilhão 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 Transgressão Transgressão Impressionante Impressionante Adquirir Adquirir Notável Notável Memória Memória Empregar Empregar Satisfação Satisfação Comportamento Comportamento Questão Questão Bilhão Bilhão Fornecer 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 Preparar Preparar Guarda 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 Lidares Lidares Lidar 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 Enfrentar. 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 Comportes. 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 Silêncio. 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 Camada. 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 Amizade. 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 Fornecer. Fornecer. Preparar. Preparar. Guarda. Guarda. Lidares. Lidares. Chorar. Chorar. Enfrentar. Enfrentar. Comportes. Comportes. Silêncio. Silêncio. Camada. Camada. Amizade. Amizade. Dúvida. 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 Revolta. 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 Frase. 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 Concreto. 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 Nú. 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 Contraditório. 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 Tímido. 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 Corição. 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 Contenda Temos 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 Dúvida Duvida Revolta Revolta Frase Frase Concreto Concreto Nú Nú Contraditório Contraditório Tímido Condição Condição Contenda Contenda Temos Temos Desveneça 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 Harmonia 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 Estádio Estadio 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 Queixa 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 Estadio 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 Choque Choque Significar They Significar They Significar Significar They Utilizar Relembrar 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 Atletico 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 Guerra 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 Desveneça Desveneça Harmonia Harmonia Estádio Estádio Queixa Queixa Choque Choque Significar 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 Utilizar Utilizar Relembrar Relembrar Atletico Atlético Atlético Guerra 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 Emancipar 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 Fogo 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 Persistir 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Criativo 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 Oferta 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 Escolher Fonte 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 Tonte 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 Emancipar Emancipar Fogo Fogo Persistir Persistir A reconhecer A reconhecer Contar com Contar com Criativo Criativo Oferta Oferta Escolher Escolher Fonte Fonte Tonto Tonto Absurdo 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 Inseto 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 Acalmares 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 Metade 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 Paixão 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 Positivo 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 Finalmente 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 Foto 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 Rigoroso 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 Estabelecer 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 Absurdo Absurdo Inseto Inseto Acalmar Acalmar Metade Metade Paixão 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 Positivo Positivo Finalmente Finalmente Foto 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 Rigoroso Rigoroso Estabelecer 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 Registro 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 Privar 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 Proposição 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 Selvagem 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 Irresistível 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 Excluir 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 Majestade 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 Implemento 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 Estes 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 Avançar 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 Registro Registro Privar Privar Proposição Proposição Selvagem Selvagem Irresistível Irresistível Excluir Excluir Majestade Majestade Implemento Implemento Éstese Éstese Avançar Avançar Esconder 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 Crepinteiro 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 Comparecer 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 Maré Maré Consultar 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 Pesquisa 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 Obscurecer 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 Degrau 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 Semnino Feminino 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 Consolo 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 Esconder 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 Crepinteiro 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 Comparecer Comparecer Maré 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 Consultar 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 Pesquisa Pesquisa Obscurecer 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 Degrau 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 Feminino Feminino Consolo 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 Voga 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 Expressão 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 Apertar 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 Picante 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 Restringir 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 Arquitetura 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 Movimento 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 Inspirar 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 Definhar 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 Pessoa 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 Voga Voga Expressão Apertar Apertar Picante Picante Restringir Restringir Arquitetura Arquitetura Movimento Movimento Inspirar Inspirar Definhar Definhar Pessoa Pessoa Proseguir 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 Comparar Recibo 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 Mercadoria 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 Falta 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 Sul 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 Saúde Nem 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 Meditar 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 Medita Meditar Geometria Frequentemente 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 Prosseguir Prosseguir Comparar Comparar Recibo Recibo Mercadoria Mercadoria Falta Falta Saúde Saúde Nem Nem Meditar Meditar Geometria Geometria Frequentemente Frequentemente Calão 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 Frágil 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 Previsão 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 Epidemia 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 Investir 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 Exatamente 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 Proposta 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 Documento 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 Túmulo 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 De uma vez 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 Calão Calão Frágil Frágil Previsão Previsão Epidemia Epidemia Investir Investir Exatamente Exatamente Proposta 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 Documento 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 Túmulo 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 Desespero 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 Educação 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 Perturbar 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 Crédito 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 Temperatura 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 Pulso 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 Calcular 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 Prejuízo 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 Pavor 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 Teatro 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 Desespero 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 Educação Educação Perturbar Perturbar Crédito 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 Temperatura Temperatura Pulso Pulso Calcular Calcular Prejuízo Prejuízo Pavor Pavor Teatro Teatro Obedecer 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 Impulso 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 Mouria 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 Piorar 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 Acelerar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Extremo 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 Semblante 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 Tensão 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 Espléndido 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 Esplêndido Obedecer Obedecer Impulso Impulso Maioria Maioria Piorar Piorar Acelerar Acelerar A não ser que A não ser que Extremo Extremo Semblante Semblante Tensão Tensão Esplêndido Esplêndido Aumentar 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 Relance 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 Futuro 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 Caná 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 Dremeturgo 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 Reduzir 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 Reprovação 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 Vítima 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 Torcer 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 Tumulto 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 Aumentar Aumentar Relance Relance Futuro Futuro Canal Canal Dramaturgo Dramaturgo Reduzir 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 Reprovação 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 Vítima 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 Torcer 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 Tumulto 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 Extinguir 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 Modesto 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 Aproveitar 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 Expandir Franco 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 Permitir 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 Refletir 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 Incapacidade 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 Pausa 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 Extinguir 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 Grip Grip Modesto Modesto Aproveitar 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 Expandir 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 Franco 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 Permitir 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 Refletir 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 Incapacidade 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 Pausa 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 Conciso 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 Científico 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 Curar 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 Desfarce 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 Esticam 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 Verso 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Caridade 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 Subtrair 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 Desordem 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 Conciso Conciso Científico 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 Esticam. Verso. Verso. Atrasar para. Atrasar para. Caridade. Caridade. Subtrair. Subtrair. Desordem. Desordem. Importam. 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 Direção. 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 Apropriado. 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 Gastar. 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 Riqueza. 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 Pasto. 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 Pergão Permanecer 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 Atrás 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 Distinguir 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 Importam Importam Direção Direção Apropriado Apropriado Gastar Gastar Riqueza Riqueza Pasto Pasto Pergão 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 Permanecer 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 Atrás Atrás Distinguir 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 Garagem 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 Turmômetro 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 Comitêr 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 Gêxto 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 Desenvolve 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 Ambíguo 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 Aviação 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 Assimilar Pedestre 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 Expansão 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 Certains Garagem Garagem Termômetro Termômetro Cometer Cometer Gesto Gesto Desenvolve Desenvolve Ambíguo Ambíguo Aviação Aviação Assimilar Assimilar Pedestre Pedestre Expansão Expansão Segundo 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 Experimentares 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 Trabalhos 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 Fábrica 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 Estrutura 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 Derramar 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 Sonolento 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 Pessimista 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 Calças 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 Grávida 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 Segundo Segundo Experimentar Experimentar Trabalho Trabalho Fábrica Estrutura 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 Derramar Derramar Sonolento Sonolento Pessimista Pessimista Calças Calças Grávida 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 Tato 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 Convencer 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 Provar 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 Generalização 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 Excelente 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 Veículo 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 Instituição 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 Mecher 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 Hipótese 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 Criança 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 Tato 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 Convencer Convencer Provar Provar Generalização Generalização Excelente Excelente Veículo Veículo Instituição Mexer Mexer Hipótese Hipótese Criança Criança Característica 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 Mistura 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 Identificar 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 Son 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 Fresco 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 Passatempo 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 Investigar 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 Miséria 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 Garantires 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 Colocar 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 Característica Característica Mistura 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 Identificar 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 Som Som Com Com Fresco 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 Passatempo 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 Investigar Investigar Miséria 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 GARANTIR 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 FEBRE PADRONIZAR 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 RECURSO 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 ACESO 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 SEMIANTE 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 RISCO 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 FUNDIÇÃO 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 Sintoma Violar 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 Tirania 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 Febre Febre Padronizar Padronizar Recurso Recurso Acesso Acesso Semeante Semeante Risco Risco Fundição Fundição Sintoma Sintoma Violar Violar Tirania 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 Botão 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 Começar 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 Calendário 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 Decepcionar 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 Toss 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 Cruelda Cruelda Crueldad 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 Cular 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 i Cular Incarnares 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 Tretar 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 Tratar Tender 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 Botão Botão Começar Começar Calendário Calendário Decepcionar Decepcionar Tosse Tosse Crueldade Crueldade Colar Colar Encarnar Encarnar Tratar Tender Tender Repreender 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 Adaptar 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 covardia interromper 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 tragédia 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 satisfazer 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 conveniência 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 Discussão 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 Enviar 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 Horror 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 Repreender-se Adaptar Adaptar Covardia Covardia Interromper 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 Tragédia Tragédia Satisfazer Satisfazer Conveniência 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 Discussão Discussão Enviar 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 Horror Terror Horror Instrução 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 Representar 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 Acima 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 Conselho 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Vingança 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 Cintura 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 Mobília 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 Mês 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 Pacote 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 Instrução Instrução Representar Representar Acima 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 Conselho Conselho Faz de conta Faz de conta Vingança Vingança Cintura 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 Abandonar Envolver 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 Restaurar 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 Negligência 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 Murchar 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 Suburear 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 Imediato 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 Inmediato Doutrina 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 Estranho 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 Consciente 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 Abandonar Abandonar Envolver Envolver Restaurar Restaurar Negligência Negligência Murchar Murchar Seburear Seburear Imediato 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 Doutrina 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 Estranho Estranho Consciente 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 Mastigas 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 Comércio 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 Dobrado 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 Almirante 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 Aperto 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 Apetite 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 Relacionar 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 Infase 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 Aconselhar 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 Lançamento 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 Mastigar 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 Comércio 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 Almirante Aperto Aperto Apetite Apetite Relacionar 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 Infase Infase E Aconselhar 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 Lancemento 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 Vades 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 Dades Assentimento 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 Receita 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 Popularidade 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 Universidade 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 Física 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 Alimentação 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 Análise 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Vades Vades Assentimento Receita Receita Popularidade Popularidade Universidade Universidade Física Física Alimentação Alimentação Análise Análise Aniversário 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Suportar Puro 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 Prever 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 Ocupação Ocupação Acho 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 Metrópole 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 Suave 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 Ajustar 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 Film 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 Suportar Suportar Puro 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 Prever 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 Ocupação Ocupação Acho 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 Metrópole 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 Suave Suave Ajustar 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 Portanto 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 Glhez 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 Independente 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 Ilegalmente 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 Fornecem 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 Transferir 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 Retorna 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 Eficiência 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 Armamento 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 Ocasião 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 Portanto Bilhete Bilhete Independente Independente Ilegalmente 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 Fornecem 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 Transferir 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 Retorna 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 Ocasião Ocasião Elegalmente Enquanto Ocasião Ocasião Base COQUEEZ Casamento Ocasião Acresão Casamento 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 Comunidade 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 Censura 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 Engenar 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 Indispensável 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 Testemunho Conhecimento 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 Desgraça 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 Renome 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 Perplexo 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 Casamento 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 Comunidade 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 Censura Censura Enganar Enganar Indispensável Indispensável Testemunho Testemunho Conhecimento 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 Desgraça 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 Renome Renome Proplexo 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 Dispositivo 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 Realizar Garantia 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 Extinto 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 Suplicar 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 Fritar 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 Paz 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 União 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 Colaborar 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 Contra 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 Dispositivo Dispositivo Realizar Realizar Garantia Extinto Extinto Suplicar Suplicar Fritar Fritar Paz Paz União União Colaborar Colaborar Contra Contra Tremer 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 Enigma 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 Espetáculo 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 Vegetal Chaminé 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 Desculpa 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 Anterior 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 Compartilhar 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 Responsável 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 Florescer 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 Tremer Tremer Enigma Enigma Espetáculo Espetáculo Vegetal Vegetal Chaminé Chaminé Desculpa Desculpa Anterior Anterior Compartilhar 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 Responsável 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 Florescer Florescer Importar 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 Conservador 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 conectar 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 adotivo 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 do que é do que é do que é do que é selecionar 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 depender 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 tormento 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 descer 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 importar 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 conservador 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 conectar 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 adotivo 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 Tormento Tormento Descer Descer Cuspir Cuspir Bruto 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 Personalidade 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 Colônia 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 Passport Durável 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 Rutina 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 Privado 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 Reforma 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 Órgão 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 Perceber 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 Bruto Bruto Personalidade Personalidade Colónia Colónia Peçaporte Peçaporte Durável Durável Rotina Rotina Privado Privado Reforma Reforma Órgão 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 Passar Sermão 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 Justificar 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 Enganação 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 Aluguel 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 O ponente O ponente O ponente O ponente A floresta A floresta A floresta A floresta Ética 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 Ataque 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 Chão 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 Passar Passar Sermão Justificar 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 Enganação Enganação Aluguel Aluguel O ponente O ponente A floresta A floresta Ética 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 Ataque 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 Chão Chão Feroz 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 Reputação 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 Cibonete 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 Instalação 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 Pena Pena Penha Luta Missão 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 Perseguir 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 Analisar Analisar Feroz Feroz Reputação Reputação Cibonete Cibonete Instalação Instalação Pena 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 Luta Luta Missão 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 Perseguir 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 Analisar Analisar Levantar 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 Imposto 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 Produção 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 Salário. 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 Declínio. 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 Admitei. 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 Ansioso. 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 Imaginário. 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 Perfurar. 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 Levantar. Levantar. Imposto. Imposto. Produção. Produção. Variar. Variar. Salário. Salário. Declínio. 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 Admitem. Admitem. Ansioso. 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 Imaginário. Imaginário. Perfurar. Perfurar. Sincere. 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 Saída Chegada 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 Interação 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 Substância 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 Nervo 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 Agricultura 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 Preferível 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 Legislação 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 Equador 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 Sincer 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 Saída Saída Chegada Chegada Interação 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 Substância Substância Não Acredcado Sesc Squat Agricultura Preferível Preferível Legislação Legislação Equador Equador Typica 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 Entsessor 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 Atrai 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 Participar 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 Lembrar Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Ruga 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 Isit 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 Procriar 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 Encontro 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 Típica Típica Antecessor Antecessor Atrai Atrai Participar 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 Lembrar 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Isit 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 Procriar 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 Encontro 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar DANIFICAR SUSPEITO DISCURSO 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 ELEMENTAR 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 VISÃO 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 DISCURSO 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 SUBORNO 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 ADMIRAÇÃO 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 Reino Felicitar Felicitar Danificar Danificar Suspeito Suspeito Discurso Discurso Elementar Elementar Visão Visão Distinto Distinto Soborno Soborno Admiração Admiração Reino Reino Soborno 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 Tor Glicado 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 Briente 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 Difundido 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 Atenção 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 Esvaziar 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 Decorar 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 Superar 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 Decair 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 Sobrevivência Sobrevivência Tor Tor Delicado 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 Brilhante Brilhante Difundido 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 Atenção Atenção Esvaziar 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 Decorar Decorar Superar 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 Decair Decair Continente 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 Aprovar 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 Ameaça 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 Temporada 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 Travessura Diário 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 Procurar 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 Prospectar 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 Período 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 Dinheiro 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 Continente Continente Aprovar Aprovar Ameaça Ameaça Temporada Temporada Travessura Travessura Diário Diário Procurar Procurar Prospectar Prospectar Período Período Igual 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 Diligente 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 Embarcar 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 Distrito 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 Evitar 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 Informação 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 Identidade 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 Persuadir 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 Paciência 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 Maravilhoso 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 Igual Igual Diligente Diligente Embarcar Embarcar Distrito Distrito Evitar Evitar Informação Informação Identidade Identidade Persuadir 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 Paciência 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 Maravilhoso 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 Deficiente 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 Exigir 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 Interpretar 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 Tendência 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 Profundo 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 Premio Profundo 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 suicídio intrincado 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 bajular 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 exercício 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 deficiente deficiente exigir exigir interpretar interpretar tendência tendência profundo profundo prêmio prêmio suicídio 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 intrincado 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 bajular bajular exercício 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 estronomia 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 Pedido, pedido, vantagem, 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 abono, abono. Ebono, abono, gerido, 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 renda. Renda, renda, renda. Continuar, continuar, continuar. Descanse, 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 descanse. Génio, génio, génio. Surpreender, 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 Surpreender. Astronomia, astronomia, pedido, pedido, vantagem, vantagem. Abono, abono. Gerido, gerido. Renda, renda. Renda, continuar. Continuar, continuar. Descanse, descanse. Génio, génio. Génio, génio. Surpreender, Surpreender, Surpreender. Pressão. 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 Sério. 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 Série Assombrar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Empreendimento 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 Recorrer 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 Fian 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 Contato 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 Postergas 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 Diâmetro 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 Pressão Pressão Série 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 Assombrar 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 Assim sendo Assim sendo Empreendimento 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 Postergar Diâmetro Diâmetro